Hoje o Rams é o time de Hollywood, joga em um dos estádios mais modernos da liga, mas a história dessa franquia começa lá em 1936, no estado de Ohio. O time nasce como o Cleveland Rams, mas 10 anos após a sua fundação, em 1946, eles se tornam a primeira franquia da NFL em Los Angeles. Em 1995, a franquia se muda para St. Louis e só em 2016 eles voltam para a cidade de LA, onde mandam seus jogos até hoje. A equipe conquistou títulos nas três cidades que passou, sendo dois deles na era Super Bowl após a fusão da NFL com a AFL. O Rams manda seus jogos no SoFi Stadium e divide o estádio com o outro time da cidade, o Los Angeles Chargers. Construído em 2020, com capacidade para 70 mil pessoas, o estádio de LA é um dos mais novos e modernos da NFL. O nome da franquia foi dado por Damon Wetzel, fundador e general manager do time, no início de sua história. Sua equipe de futebol americano favorita eram os Rams da Universidade de Fortran, e ele decidiu fazer uma singela homenagem dando o mesmo nome ao seu time na liga profissional. Membro da NFC West, seus principais rivais são o San Francisco 49ers, o Seattle Seahawks e o Arizona Cardinals. As cores do Rams são azul e amarelo, e o mascote do time é o Rampage, um carneiro meio humano muito carinhoso que anima os jogos da equipe no estádio e em eventos comunitários da franquia. Na década de 60, o Rams ganha reconhecimento com uma das melhores linhas defensivas da história da NFL. A formação original da Fearsome Foursome contava com os defensive ends Deacon Jones e Lamar Lundy, e os tackles Merlin Olsen e Roger Brown. Inclusive, Deacon Jones faz parte do hall da fama da NFL. Foi defensor do ano em 1967 e 1968, além de ter sido líder da Liga em Sex em cinco temporadas diferentes. Simplesmente um dos melhores defensores da história. Chegamos na temporada de 1999, onde o Sam Lewis Rams apresenta o The Greatest Show on Turf, um dos melhores ataques da história da NFL, uma unidade recheada de estrelas que mais tarde seriam eleitas para o hall da fama da Liga. O Rams teve uma sequência incrível de três anos, que começa com a conquista do primeiro Super Bowl da franquia em 99, além de dominar a premiação de MVP, melhor jogador da Liga, com o quarterback Kurt Warner, premiado em 99 e 2001, e o running back Marshall Falk, eleito MVP da temporada de 2000. Além de Kurt Warner e Marshall Falk, o wide receiver Isaac Bruce e o linha ofensiva Orlando Pace, um dos melhores bloqueadores da história, faziam parte desse ataque e também foram eleitos para o hall da fama da NFL. Chegamos em 2021, quando o Rams entrava na temporada com um novo quarterback depois de uma troca bombástica. O time enviou duas escolhas de primeira rodada, além do QB da equipe, Jared Goff, para adquirir o veterano Matthew Stafford do Detroit Lions. O movimento se provou como um grande acerto. Na sua primeira temporada em LA, Stafford e McVay lideraram a equipe ao título da divisão. Nos playoffs, bateram os atuais campeões da Liga, o Tampa Bay Buccaneers e Tom Brady, e garantiram uma vaga contra o Bengals de Joe Burrow no Super Bowl. Em um jogo apertado decidido nos últimos minutos, o Rams contou com três touchdowns passados de Stafford, sendo dois para o seu melhor recebedor, Cooper Cup, além de um sack decisivo de Aaron Donald no final da partida. O Rams conquista o segundo Super Bowl da franquia em uma vitória por 23 a 20. Aaron Donald, que é visto por muitos como o maior Ram da história, foi eleito defensor do ano da Liga em três temporadas diferentes, foi campeão do Super Bowl, além de ter sido eleito oito vezes para o time All Pro, a seleção da NFL. Já falamos de algumas lendas da franquia, mas um vídeo sobre o Rams não ficaria completo sem falar de Eric Dickerson, um dos melhores running backs da história do jogo, talvez o melhor. Até hoje é dono do recorde da NFL com 2.105 jardas terrestres em uma única temporada. Dickerson foi líder em jardas corridas em quatro temporadas diferentes e entrou para o Hall da Fama em 1999. Hoje o time segue na busca pelo terceiro Super Bowl da franquia e conta com uma das melhores duplas de quarterback e head coach da NFL em Matthew Stafford e Sean McVay. E aí, torcedor do Rams, fala pra galera por que eles têm que torcer para o time de Los Angeles. Meu nome é Rafão Martins e eu vejo vocês já já. E aí, tá?